Olá pessoal, tudo bom? E aí, só de boa? Espero que o áudio esteja pegando, porque a última vez que eu gravei agora não pegou. Não sei porquê, mano. Botei lá do Rudin trocando mó ideia e não pegou. Não esquece de deixar seu like aí. Não esquece de deixar seu like. 50km por hora, estamos a 70. Se inscreve no canal. Se inscreve no segundo canal aqui, VidaTonight, primeiro link na descrição do vídeo. E é nóis. Ó, como se pega no embalo. Ah, moleque! Mas é ruim. Dona da Alveda, Dona Garupa. Eita porra, buraqueira da desgrama. Estamos indo ali encontrar, mano, o chileno. E Dona Chilena. É, Bruna. Ali no barzinho, trocar ideia. Põe a pãs. E é nóis. Eita porra, buraqueira da desgrama. Nós passamos chamando no giro. Aqui o radarzinho. Oi, radarzinho. Tudo bom? Oi, táxi preto. Cuidado, táxi preto. Senão você vai tomar palada dos táxis normais, fio. Normais, normais. Táxi normal é foda. Isso é um... Ofensa ao português. Dona noventa. Fica de boa aí na Garupa pra peste ruim. Aí na nove de julho. Estamos indo. Tapô! Tapô! O radarzinho tá gritando também. Tapô! Opa, 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 opa. Relaxa. Relaxa, senão não encaixa. Dá certo a peste ruim. Opa! Radarzinho ali, você viu? Opa, torcei pra que não tenha pego. Senão, se lasque. Manda a conta pra casa. Nós é ruim. Porra, de madrugada os caras atiram, mano. Por que hoje tá aí? Oi! Hein? Peste ruim! Estamos aqui em danger porque hoje é... Induto do dia das mães. Cheio de... É, tá escondidinho ali. Oita porra, o buraco. Hoje é induto do dia das mães. Cheio de mandito na rua. E nós aqui, nós somos... Cala a boca, peste ruim. Cala a boca, caralho. Cala a boca, caralho. Meu nome é Zé Pequeno, peste ruim. O Rodrigo tá de bota hoje, ó. Ah, moleque bonito, hein. Ah, só pode dizer que eu comprei a bota hoje. Pobre é ruim, né? Pobre pega um negócio de R$99,00 de promoção. Eu sou ruim. É só pra mostrar a boca. Não, eu vou vir pelado, porque eu sou ruim. Só uma vez eu venho pelado logo. Essa peste ruim. Cala-se. Mostrando a bilola. Olha que filha da puta, mano. Deixaram a porra do... Radar móvel lá. Vocês viram? Espero que não tenha pego o Rodrigo 90, senão, deu ruim. Aqui estão os radares, aqui, ó. Ela sabe ser sexo. Aqui, ó. Eita. É bem lá na frente. Ah, não vai parar desses faróis assim, mano. Calma, gostosa. Relaxa. Que horas são, olha lá. Faltou 10 para 1, hein. Faltou. Relaxa. Você acha que eu gosto? Você acha que eu gosto de parar em farol? Não gosto também, mas fazer o quê? Fica só de olho. Se vier alguma motinha lá atrás, já bota a primeira, entendeu? Se tiver 2, eu já entro aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Se lasque. Sou ruim. Estou na 90, segura aí. Vou sair no grau agora. Pode pegar no meu peitinho. Peste ruim. E olha que a moto nem sobe, ela já fica doida de raiva. Imagina se a moto subisse de verdade. Então, eu estou vendo como é no bag aí, mano. Bag, bag, manja pra caramba aí dos graus. Antes dele ter um problema lá que ele teve, ele já manjava muito no grau. Ainda ele manja, né? Só que agora ele tem um pouco mais medo pra dar o grau. Só que ele falou, mano, vamos dar, vamos ali no... Tem um lugarzinho ali que é isolado, que dá pra treinar. Falei, vamos lá que eu vou te dar umas mini aulas. Agora eu vou dar umas treinadinhas. Quem sabe, eu aprendo, né? Aí eu vou chamar a Catana 90. Eu sou ruim. Vou chamar com ela no grau. Vai ter outro radarzinho aqui na frente, que eu lembro. Aonde? É o próximo, o próximo farol. Ela sabe ser sexy sem ser raparigada. Aham. A altura é tudo nosso. Vai, vai. A porra. Buracão da porra ali, mano. Era um retorninhozinho ali embaixo da ponte. Eu acho, né? Onde o... O Daniel falou que tá. Então nós estávamos... Estávamos em casa, eu e dona de 90, sem nada pra fazer. E falamos, vamos aqui. Calma, farol. Calma, calma, calma. Não pega eu, não pega eu. Aí, parceiro. Falei, vamos ali. Aí, fecharam a pontezinha aqui, ó. Só passa a busão agora. Aí, vamos aqui. Mas é ruim. Ai, cacete. Porra. Desculpa aí. A dona 90 tá com... Eita, porra. Aí, hein. Mano, aqui é muito buraco, mano. Ondulations. 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 Onde é, ali, ó. É ali. Relaxa. Relaxa. É bem do lado do... Da droga. Pans. Rapazinho ali. Pula aí, dona 90. Pula aí. E aí, Feras. Oi, peste ruim. Tudo bom? Fala, pessoal. É nóis. Muito obrigado aí. Tamo junto. Deixa o seu like aí, ó. Oi, Chilean 18. O canal Arreia. Arreia. Já tá brisado, já. Não, Arreia. É nóis. Toma conta. É o canal da Bebedeira. Arreia. Tomou contas hoje? Fala, pessoal. É nóis. Abraço. Até o próximo vídeo. Fui.